Após mais de 20 horas de gameplay com o novo Rainbow Six Extraction, eu reparei que algumas coisinhas poderiam facilmente ser reutilizadas no nosso velho e bom Seed. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te mostrar aqui 6 coisas e mecânicas do Extraction que, sinceramente, já eram pra ter chego no Seed há muito tempo. Desde buffs até opções de gameplays novas, tem muita coisa pra gente ver. Vai por mim que você vai se surpreender com o que o Extraction traz consigo. Por enquanto, já corre e deixa um like aí abaixo porque esse vídeo merece. Se lembrando, quanto mais curtidas, mais recomendação o YouTube gera também. Então, dá essa colaborada conosco também, se possível, viu? Agora sim, bora lá. Se você mora em uma caverna e não tava sabendo dessa, dia 20 de janeiro foi liberado oficialmente o novo Rainbow Six Extraction, mostrando a nova versão tenebrosa do Parasita que a gente conheceu lá no Novo México em 2018 com a Operação Quimera. O jogo é totalmente voltado pra esse lado da história da equipe Rainbow e mostra ele se adaptando ao Parasita, buscando formas de combatê-lo e tudo mais. O jogo tá bem legal, tá bem divertido, inclusive, a gente conseguiu fazer algumas lives bem massa no início com drops e tudo mais. E o que deixa tudo ainda mais divertido é saber que o jogo tá de graça para os assinantes do Game Pass no Xbox e no PC. Então lá, por 40 reais até menos, você pode jogar o game completo e ter acesso a centenas de outros jogos juntos. Mas o vídeo de hoje não é pra falar da história do jogo, e sim de mecânicas e incrementos que o irmão mais novo do Seed traz consigo que causam uma certa inveja. Como, por exemplo, logo de cara o Extraction já vem com um crossplay geral e transferência de conta, então você pode transferir a sua conta entre as plataformas e jogar no console com a galera do PC. Por mais que a gente saiba que em março essas novidades vão chegar ao Seed, um pouco mais limitado, já que o crossplay do Seed vai ser só entre Xbox e Playstation, de qualquer forma, essas são opções que já deveriam estar habilitadas há um tempinho, né? Outro mecanismo legal do Extraction é o sistema de progressão de operadores. O game conta com 18 operadores de começo, todos já conhecidos do Seed, e na medida que você vai subindo de nível, você vai desbloqueando mais e mais operadores, e por aqui eu já acho massa recompensar o camarada com um operador novo só por estar jogando. Mas o que causa inveja mesmo, e o que eu acho que seria útil no Seed, é o sistema de melhoria. Todos os operadores podem ser aprimorados do nível 1 até o nível 10, e na medida que você vai upando o personagem jogando com ele, você vai liberando mais opções de armas, melhorias de gadget e coisas do tipo. Por exemplo, com o Pulse, ele tem um sensor que espota os monstros através da parede, e quando pára até o nível 10 ele gera um bônus, que faz com que os jogadores próximos a ele fiquem mais rápidos também. Claro, o balanceamento do Extraction é completamente diferente do Seed, por ser uma proposta diferente de jogo, mas seria massa você ter como ir aprimorando e progredindo seus operadores também. Agora falando de facilidade pros novatos, ainda nesse tópico dos operadores a Ubisoft adicionou uma opção onde você pode assistir uma prévia da habilidade do agente, então você começou a jogar agora pela primeira vez, mas não faz ideia do que a ela, por exemplo, faz. Vai ter uma prévia ali no menu te mostrando, além da descrição do gadget, como que ela funciona na prática. Isso pra mim já deveria ter há tempos no Seed, até porque a gente tá falando de 62 operadores, e pra quem começa a jogar agora é meio chocante ter que aprender 62 habilidades, counters e utilidades diferentes, né? Esse vai ser um tópico meio irrelevante pra alguns, mas da mesma forma que o Extraction conta a história da equipe de React da Rainbow com cutscenes e animações, seria muito massa a gente ir upando de nível ou até mesmo no Battle Pass e ir desbloqueando cutscenes com a história do Seed. Afinal, o universo Rainbow a gente vê através dos CGI's que é enorme e tem muita coisa pra explorar. Seria legal ter isso no Seed mesmo e até quem sabe, uma aba no menu como no Extraction onde você pode aprender mais do jogo, da história dele e tudo mais. Mais uma adição pro novatos muito necessária. E a quinta mecânica que precisa chegar no Seed, e essa eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma tela que mostra os nossos operadores antes de começar a partida, ou o round no caso do Seed. Seria muito massa a gente conseguir ver a mesma imagem do menu dentro da partida, com uniforme e skins aplicadas aparecendo pra gente causar aquela invejinha nos amigos. Atualmente aquele sistema de Kalinkard eu acho meio defasado, vocês não acham? Sei lá, eu não consigo ver algo 2022 naquilo, tá ligado? Comenta aí abaixo se eu tô maluco ou se vocês também prefeririam ver uma nova tela assim como no Extraction. E pra fechar, a sexta mecânica e a que eu mais curti ter descoberto, é o fato de você poder recuperar os arjabs da Nomad. No Extraction, diferente do Seed, se você posicionar um arjab errado, ou acabar precisando dele em outro local do mapa, você chega e recupera ele e coloca dentro do launcher novamente. No Seed, com essa última temporada, eles chegaram a criar um ícone de recuperar arjab e câmeras argus do Zero, e seria bem útil você poder recuperar esses dois gadgets, viu? Será que acabou ficando muito forte por isso que eles vetaram a ideia, ou será que é um buff futuro a caminho pra Nomad ir pro Zero? Bom, de qualquer forma, existe o DTS Lab justamente pra isso, caso seja necessário, viu, do Anobisoft? No geral, essas são as mecânicas e pontos que mais me chamaram a atenção do Extraction, e que poderiam facilmente chegar e acrescentar bastante o nosso velhinho Seed. Por enquanto, eu vou continuar testando e descobrindo mais coisas desse novo Rainbow Six, e quem sabe eu não faça uma parte 2 pra vocês. Em breve, a gente vai falar do novo modo ranqueado desse jogo novo, que já rotacionou pela primeira semana, e tem bastante coisa legal pra gente comentar a respeito. Se você quiser, dá uma passadinha lá na Twitch e deixa um exclamação sorteio pra saber mais informações do sorteio de subs atual, valendo um Gepro branco super light da Logitech pra vocês. O resultado sai dia 4 de fevereiro e você não pode ficar fora dessa, hein. Já aproveita e comenta também se você vai baixar ou nem criou tanto interesse assim no Extraction. É um jogo novo, mas eu sei que não causou uma primeira impressão tão boa assim. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? E também, se possível, siga a gente lá no Instagram, arroba GCGamerOficial, que tem bastante conteúdo que a gente tá começando a produzir pra lá. Inclusive, saiu até um vídeo mostrando curiosidades e easter eggs desse novo Rainbow Six. Então dá uma conferida lá que eu acho que você vai curtir, hein. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de December pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri